Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é em resposta a uma pergunta da Ingrid de como eu faço a ligação da minha mesa da Yamaha no computador e consequentemente também da bateria eletrônica que eu possuo a Nagano Tech. Então pessoal, como vocês sabem, essa é a minha bateria da Nagano, a Nagano Tech e para ligar é muito simples. Eu recebo sinal de áudio pelas saídas LR, vem para a mesa, essa mesa também ela é USB, então ela já tem essa função também de interface de áudio, eu ligo aqui nos dois primeiros canais e para realizar as gravações eu utilizo o Audacity, que é esse programa gratuito para Linux. Então por exemplo, já aparece aqui o sinal. E a mesma coisa quando eu vou utilizar para fazer qualquer gravação Eu também utilizo os microfones para captar o áudio. E é isso, o cabo que eu utilizo é um cabo padrão USB de impressora e é dessa forma que eu faço a ligação da mesa de som com o computador. Eu espero ter respondido a pergunta. Esse modelo que eu uso é o MG10XUF, que ele é USB e já vem com os deslizantes também. Bom, então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem os próximos vídeos do canal. E é isso, um grande abraço e Deus abençoe.